Você sonhou com moedas? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Bom dia, eu sonhei que eu estava esperando um ônibus com o meu pai. Ele abriu uma sacolinha e me deu moedas. Dizia pra ele que não dava pra pagar a passagem de ônibus. Contei e tinham nove reais em moedas. Mas eu disse que não dava pras duas passagens. Então, na verdade, você precisa rever os valores que você põe à frente naquilo que você faz na vida. Porque o dinheiro, a riqueza, não vem pela quantidade de dinheiro que a gente consegue visualizar. Mas pela forma com que a gente interage com aquilo que gosta. Bom, você quer realizar algo, você precisa fazer algo na sua vida. Mas o sonho já está dizendo, não está sendo possível sequer iniciar o projeto. Porque a sua família, ela não foi treinada para a riqueza, para a prosperidade. Vamos dizer que a sua família não teve educação financeira. Esse é um detalhe que não vem a somar nesse momento. Outro detalhe é que os valores que você tem colocado à frente naquilo que faz também não têm sido ali essenciais, não têm sido buscadores de riqueza e prosperidade. Então, é preciso rever o formato, como você lida com o dinheiro, como você vê o dinheiro e também o formato ali no tangente, aquilo que você preza como valor essencial para se guiar na vida. Porque não dá para começar um projeto, algo, do jeito que está. Na partida, ele já morre, porque o sonho já está falando. O dinheiro não dá para pagar as duas passagens. Então, você, na vida desperta, está chegando num ponto em que lembra um filme onde a mãe, no peral, segurava dois bebês e ela não podia, ela não tinha mais força para continuar segurando os dois. Um era adotivo e o outro era legítimo dela. Só porque ela segura até onde ela consegue. E ela precisa se decidir e ver qual terá que soltar, porque os dois ela não está aguentando mais. Talvez ela possa salvar uma das criancinhas ali. Então, está chegando uma decisão muito importante para você. Toma aí, que vai fazer toda a diferença. Porque quando nós não romantizamos a interpretação de um sonho, nós conseguimos fazer bom proveito da mensagem que ele traz. Então, primeira coisa que você deve fazer, rever como você tem atuado espiritualmente. Se você tem uma crença, e se você cumpriu com os requisitos daquela crença, é claro que aquela crença é uma crença falsa. Faz parecer que é benevolente, mas ela é sacana e sorrateira. Então, com certos e reparos, você precisa fazer. E começa lá no espiritual. Por que você está se vendo em necessidade, em apuros, com decisões difíceis de tomar? Porque a sua base espiritual também não está correta. Aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, é necessário também, e muito produtivo, que façamos estes ajustes, descartando crenças limitantes, processos autossabotadores. E eles também podem advir ali daquilo que cremos, no sentido espiritual. Mas a improdutividade é a marca desse sonho aí. Porque toda pessoa tem uma religião, uma crença espiritual, para se magnetizar positivamente. Mas isso não está acontecendo na sua vida. Porque é uma decisão muito importante que você precisa tomar. Ela é muito difícil, porque faltam recursos de todas as formas ali. Faltam as ferramentas adequadas também para você se decidir. Então, na verdade, você tem trazido na sua vida até então algo que simplesmente representa um peso só e nada mais para carregar. Por quê? Porque aquelas moedas deveriam fazer um grande bem nesse momento, em que você precisaria embarcar a você e ao seu pai. Mas agora que vocês precisam embarcar nesse ônibus aí, que representa a inserção social, a inserção no progresso, a inserção naquilo que está disponível para todos, agora essas moedas não bastam. E você precisa pedir ajuda, não é mesmo? Então, nada mais representaram segurar, guardar aquelas moedas do que um peso ali para carregar. Aquelas moedinhas que o seu pai guardava, ali nada mais representava além de um peso. Um sonho como esse também pode vir a se formar quando a pessoa acredita só no dinheiro. Ela não acredita em magnetismo, não acredita em frequência, assuntos espirituais para ela têm pouca importância. Então, o aprendizado que você teve com o seu pai, com a sua família para lidar com o dinheiro, também não basta. É preciso aumentar o saber, é preciso pedir informação e é preciso também recorrer à ajuda. Pedir conselho é muito bom. Aquele ditado que diz, conselho se fosse bom ninguém dava de graça, ele é um ditado mentiroso. Conselho é de graça, conselho é bom. O problema é que muitas vezes nós nos aconselhamos com as pessoas inaptas. Daí os problemas tendem a aumentar. como, por exemplo, uma pessoa que está cheia de problemas por ter ouvido místicos e agora ela vai ouvir outros místicos fazendo mais do mesmo tão somente e cada vez mais auto-hipnotizada para a própria tristeza, para o próprio fracasso. É o que representa o seu sonho. Você esperou, mas aquilo no qual você depositou a sua confiança, a sua esperança, revelou-se não ser verdadeiro. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos no Blogspot estão organizados em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscagem e prática, você visualiza com simplicidade, assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.